Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com o fone JBL, modelo JB950, que tem função FM, MP3, Bluetooth e também dá pra utilizar com o cabo, aquele cabo P2-P2 nas duas pontas. Vamos tirar da embalagem aqui. Vem junto com o fone o manual de instruções, que não é em português. Vem o fone propriamente dito, que vem nesse saquinho aqui. E tem o cabo de carregamento, que é USB numa ponta e micro USB na outra ponta, que é aquele V8 padrão. Esse fone veio na cor preta. Tem esse detalhe, igual naquele CD. Tem escrito JBL, aqui wireless, sem fio. Ele tem a opção de dobrar dessa forma e também pra dentro. Tem ajuste de tamanho dos dois lados. Tem indicando aqui R direito e L esquerdo. Aqui é onde nós colocamos o cartão de memória. Você põe suas músicas no cartão, insere aqui e ele toca. Temos aqui o botão de passar a música e de aumentar o volume e o de diminuir desse outro lado. Aqui é a entrada auxiliar, que é aquela que eu falei que dá pra utilizar um cabo. Temos aqui o USB, que é pra carregamento. Aqui o botão de mod, play e pause. E o botão de liga e desliga. Quando você aperta e segura o botão de liga e desliga, ele acende essa luzinha aqui e fica piscando. Aí você pode colocar o celular pra pesquisar que vai encontrar o fone. Ele tem uma ótima qualidade de som com relação ao preço, que deve custar um médio de R$ 90,00 a R$ 100,00 em lojas. Na internet você encontra mais barato. O que eu não gostei muito foi quando coloca na cabeça, ele não é muito confortável. Fica incomodando na orelha, nessa parte aqui. E essa parte fica longe da cabeça. Mas não pode esperar muito de um fone que custa esse preço. Se você for pegar um fone original, não vai pagar menos do que R$ 600,00. Então ele é um ótimo custo-benefício. O material parece ser de qualidade também. Quem já teve dele, se quiser deixar na descrição do vídeo aí falando se tem uma boa durabilidade de bateria, de tempo de uso também, pode deixar. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Inscreva-se no canal pra ajudar. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí